Estou ao lado do diácono Jadilso, que é aqui de União dos Palmares, mas há bastante tempo se encontra no Rio de Janeiro e vai conversar um pouquinho conosco para dizer como é lá, está no Rio, em uma cidade tão bem maior do que a nossa União dos Palmares. Então, Juliana, alegria poder primeiramente participar aqui dessa entrevista no seu canal, que faz muito sucesso já, não só aqui em União dos Palmares, mas o Brasil também já lhe acompanha. Então, realmente sou aqui de União dos Palmares, já estou há oito anos no Rio de Janeiro me formando para a vida sacerdotal, fui ordenado diácono o ano passado, em 2017, e estou aí já caminhando para a ordenação presbiteral. Então, alegria poder participar deste momento aqui com você. Diácono, como conversávamos antes da gravação, este ano ainda o senhor já será ordenado padre? Então, justamente, Juliana, este ano será a ordenação presbiteral, será ordenado padre, na previsão já para o dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, e durante esse período vocacional pude viver essa experiência iniciando o meu processo vocacional aqui em Alagoas e agora concluindo na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Foram oito anos de estudo no Rio, somando mais quatro anos de formação inicial aqui em Maceió. Então, alegria ser filho dessa terra, dessa comunidade, e agora já me aproximando do momento que será ordenado padre da igreja. Como está a sua estadia aqui em União dos Palmares, revendo os amigos, visitando as capelas e paróquias e os seus parentes? Muito bom rever todos depois de bastante tempo, não é? É uma alegria poder retornar na minha terra, visitar a família, os amigos, que durante esse tempo tão distante realmente nos dá saudade do nosso lugar, onde a gente nasceu, foi criado, a gente aprendeu as primeiras lições da vida, né? E construiu também as nossas amizades. Então, é sempre importante voltar, retornar e ter essa alegria de conviver também com todos que nós deixamos aqui. Nós que acompanhamos as comunidades e as missas, as celebrações, percebemos que todas as vezes que o senhor vem aqui, é sempre, além de bem recebido, junto com os parcos que aqui se encontram, vem celebrar missas nas capelas e nas paróquias. Como essa é a emoção, se tem alguma diferença daqui para o Rio de Janeiro, já que o senhor está atualizado, acostumado lá, um pouco distante aqui, mas o seu coração continua em União dos Palmares sempre, né? Então, tem alguma diferença ou é a mesma coisa de celebrar no Rio e aqui em nossa União dos Palmares? Eu posso te responder a partir da minha própria vocação, né? Da minha própria entrega de vida. Em cada igreja, em cada lugar, independente se seja aqui em União dos Palmares, se seja no Rio de Janeiro ou em outros lugares que eu vá visitar e assumir o meu ministério, é sempre uma alegria poder servir a igreja, né? E a igreja é uma só em todos os lugares. Agora, estar na nossa terra, ter deixado a nossa terra, ter se formado fora, poder retornar para estar junto com a nossa comunidade de fé, com os padres da nossa cidade, é sempre muito bom, né? É sempre uma alegria muito grande poder revisitar e ver a vida de fé. De fato, aqui nós percebemos já na realidade, não só de União dos Palmares, mas do Nordeste, a devoção popular que existe na vida do povo de Deus. Que no Rio de Janeiro, essa devoção popular é um pouco mais fragmentada, já não se tem tanta força como aqui, né? Nessa região Nordeste, pelas devoções, pelas romarias. Então, é visitar um lugar e celebrar junto com aquela realidade daquele povo, né? Aqui, uma realidade muito mais próxima, essa cultura de religiosidade popular, de devoção, como se tem aqui em nossa região. Esse mês de julho, que se aproxima a data de Santa Maria Madalena, muitas pessoas aqui já acostumadas na tradição da festa, que acontece em fevereiro, mas a data mesmo é dia 22 de julho. O senhor ainda estará por aqui este ano para comemorarmos junto esta data tão abençoada? Para mim, é uma oportunidade muito feliz, né? De coincidir esse período de visita à minha terra e coincidir com os festejos, né? De Santa Maria Madalena, já que agora, no dia 22 de julho, celebramos o seu dia. Então, para mim também, vocacionalmente falando, é uma experiência muito boa, né? Participar deste dia da festa da nossa padrinha aqui na nossa cidade, porque Santa Maria Madalena tem um testemunho para todos nós cristãos, e sobretudo para mim, como religioso, né? Como um diácono, como futuro padre, de uma pessoa, de uma mulher que se dedicou a seguir a Jesus Cristo na fidelidade, né? E teve o privilégio, Juli, né? De ser a primeira discípula a ver o Senhor ressuscitado, né? Quando Ele ressuscita, ela é aquela que, por primeiro encontro, vai anunciar aos outros discípulos que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo, presente no meio e na vida de cada pessoa. Então, também para mim, como diácono, como futuro sacerdote, me inspirar na vida de Santa Maria Madalena e anunciar a presença de Jesus vivo, vencedor, no meio de uma sociedade cheia de tantos problemas, dificuldades, né? Os discípulos choravam a morte de Jesus, e ela traz a notícia, a boa notícia da alegria da ressurreição. Então, me inspiro nela também, na nossa padroeira, para ser esse testemunho vocacional na minha vida como diácono, na minha vida como futuro padre, de levar a boa nova, a boa notícia, né? Para tantos corações que sofrem, que choram, precisando dessa notícia que revigora, que traz ânimo novo, que traz alegria para a vida das pessoas. Atualmente, além de celebrar as missas, a parte religiosa, o Senhor faz parte lá de algum programa de rádio, de TV. Atualmente, como é que está a sua vida social. Porque sabemos que, geralmente, os padres, os diáconos, são bastante procurados pela sociedade, pela imprensa, né? Além dessa parte espiritual, religiosa, para nós, palmarinos, entendermos como está a sua vida lá no Rio de Janeiro. Primeiramente, Julinho, falar sobre o meu trabalho pastoral, né? Lá no Rio de Janeiro. Eu exerço o meu ministério de Aconal, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Tijuca, no Rio. E também estou como formador do Seminário São José, né? É uma alegria para mim ocupar também esta função, porque o Seminário São José é a casa que forma sacerdotes, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Tem algumas dioceses do Brasil que os seminaristas vão lá fazer a sua formação. Quando concluem, são ordenados e voltam para as suas dioceses. E eu estou ajudando nesse processo de acompanhamento de cada vocação, de cada seminarista, rezando por eles, acompanhando para que sejam bons padres também para a Igreja. Além desse trabalho na paróquia Nossa Senhora da Conceição. E também sou diretor espiritual da Rádio América Rio. É uma rádio católica do Rio de Janeiro, onde, em breve, a partir do dia 6 de agosto, agora, de 2018, eu inicio um programa, que será todas as segundas-feiras, das 14 às 15 horas. Então, a rádio é lá no Rio de Janeiro, mas você que está aqui, em União dos Palmares, em Alagoas, ou qualquer lugar do Brasil e do mundo, pode acompanhar esse programa através da internet. A Rádio América Rio, ela está no ar, 24 horas, e a sua programação está disponível na internet. Você pode baixar o aplicativo da nossa rádio em qualquer plataforma digital, em qualquer celular, qual seja o seu aparelho, a sua marca, iPhone, iPad, iPod, tablet, Android. Você pode estar baixando o aplicativo da nossa rádio, e seria uma alegria para mim saber que, em União dos Palmares, na minha terra, teria pessoas acompanhando também esse programa de evangelização. Você pode baixar a rádio no seu aplicativo, ou escutar também através do site. Vai lá no seu computador e procura a nossa rádio pelo seu site, www.radioamericario.com. E aí você tem acesso à nossa programação. Então seria uma alegria, de fato, esse programa que evangeliza, que leva uma mensagem de Deus, de fé e de esperança, a alcançar o coração também aqui dos meus conterrâneos palmarinos. Será o programa No Poder da Oração, porque, como diz aquela canção, com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Então será o programa No Poder da Oração todas as segundas-feiras, das 14h às 15h, na Rádio América Rio. Então estou também com esse apostolado, com esse serviço de evangelização na Igreja, levando a Palavra de Deus. Será um programa de música, de pregação da Palavra de Deus. E você que nos acompanha pelas redes sociais, através desse canal, também pode acompanhar esta nossa programação. Diácono, esse período agora, dessa festa de Santa Maria Madalena, que acontecerá realmente na data, 22 de julho, o Senhor ainda estará por aqui. E como será em fevereiro, na festa tradicional? Em 2019, o Senhor vai estar de volta, ou vai dar mais um tempo para voltar à União dos Palmares? Então, Julio, esteja em presente, agora dia 22, e convido a toda a população de União dos Palmares, e região, vir participar do dia da nossa padroeira, dessa festividade religiosa tão importante para nós. e também em fevereiro, tenho a pretensão de estar realmente presente na festa da padroeira, e com a graça de Deus, certamente já como padre, poder celebrar uma missa aqui para o nosso povo, que necessita tanto desse auxílio espiritual, dessa presença de Deus. Então, Diácono Jadilson, já lhe agradecendo, como um dos representantes da imprensa palmarina, também agradecendo aos meus telespectadores, todos que acompanham o canal TV Juli Maico, agradecemos, e parabenizamos o Senhor por esta vida maravilhosa, por a missão de servir a Deus, e de estar prestando a sua vida, se doando à sociedade, porque realmente não é qualquer um que tem essa coragem, esta garra e a fé de servir a Deus. Então, seja sempre bem-vindo à União dos Palmares, e já lhe convido para, em 2019, o Senhor está aqui de volta na festa de Santa Maria Madalena, também na festa de São Sebastião, que é próximo da residência de seus familiares, sempre que o Senhor vem à União dos Palmares, já acompanhei o Senhor celebrando, na Capela de São Sebastião, na Paróquia Santa Maria Madalena, e em tantos outros lugares. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, e esperamos que realmente, em 2019, nos encontramos em União dos Palmares. Eu que agradeço, Julinho, pela oportunidade de participar aqui do seu canal, de participar dessa imprensa palmarina, que tanto tem favorecido e ajudado ao povo da nossa terra. Então, que Deus possa abençoar você, o seu trabalho, e a cada um também que nos assiste nesse momento. Gostaria realmente de pedir a bênção de Deus, invocar essa bênção de Deus, essa proteção de Deus sobre a vida de cada um. Pessoas que, às vezes, tanto sofrem, pessoas que, muitas vezes, tanto se angustiam, e não encontram, muitas vezes, algo que possa preencher o seu coração. Então, gostaria de deixar essa palavra também, de fraternidade, de paz, de bem, e a confiança em Deus que nós precisamos sempre ter, colocar o nosso coração na presença de Deus. E eu desejo que todas as famílias palmarinas possam alcançar, de Deus, os seus favores, o seu socorro, a sua bênção, que a bondade de Deus possa também preencher o coração de cada pessoa que, nesse momento, está acompanhando este seu programa, que está acompanhando essa nossa entrevista, que seja também um lugar onde a presença de Deus possa habitar esta casa e a vida desta pessoa que nos acompanha neste momento. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, dê o seu like, comente e compartilhe. TV, Julin Michael. Diácono já disse, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Julin, essa oportunidade de poder estar aqui falando, para essa comunidade palmarina, mas também para todos que acompanham este programa através do seu canal. Eu gostaria de encerrar concedendo a bênção a todos aqueles que nos acompanham. que o Senhor Todo-Poderoso, por intercessão da Padroeira Santa Maria Madalena e também Santa Luzia, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.